Olá viajantes, chegamos aqui em Guararema, que é conhecida como a Cidade Luz de Natal, porque eles fazem uma decoração maravilhosa. Então hoje eu vim aqui pra filmar não só o Natal, como eu quero mostrar pra vocês um pouco da cidade, alguns pontos turísticos. Então o primeiro local que eu estou aqui é o Mirante e meu, visual maravilhoso. Se você ainda não me conhece, eu sou a Mari, uma colecionadora de destinos. Então se você gosta de Natal ou quer conhecer uma cidade muito charmosa que fica próximo ao interior de São Paulo, bora colecionar esse destino comigo? Guararema, uma cidadezinha turística muito charmosa que fica apenas uma hora de São Paulo. Chama atenção pela sua organização e limpeza e diversos atrativos turísticos, perfeita para um bate-volta. Na sua viagem não vai faltar contato com a natureza, construções históricas, paisagens lindas e ótima gastronomia. Parada obrigatória, o Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino oferece uma vista panorâmica e de tirar o fôlego da cidade. A atração é gratuita e você pode também escolher um restaurante da região para um jantar com esse visual maravilhoso. Para almoçar a gente parou em um restaurante que tem toda a temática de avião e tem uma vista, gente, fica bem na parte do Mirante e é incrível. Eu vou mostrar para vocês o menu aqui e também o ambiente e como é que está aqui. Se inscreva no canal! Aqui tem um parque bem natural Com umas fontes Muito preservado, muito bonito Tudo bem organizadinho, bem limpinho Bem inteirinho Tá bem bonito, vamos explorar aqui pra vocês conhecerem E bem no centrinho eles tem banheiro, tudo limpinho Tem fraudário, fica bem perto do letreiro E aqui em Guararema você pode pegar o trem Que é um passeio panorâmico, bem divertido Hoje a gente não vai fazer porque a gente vai ficar aqui pra filmar o Natal Mas é um passeio muito legal Então se você vier pra passar o dia em Guararema Eu recomendo mais Que visual sensacional Pra tirar foto e fazer vídeos aqui Que visual sensacional You're crazy, crazy You're bullseye out of your mind You're crazy, crazy In every way I can find You're crazy, crazy The more I think of the eye I might be crazy too Crazy for one of you, no It's cold outside But the fire keeps us warm We can't find the night It's cold outside Last night Last night Last night It's cold outside Last night E aqui tem a paróquia Que é a principal igrejinha aqui da cidade Last night It's cold outside Last night Last night It's cold outside Que coisa mais linda a decoração dessa cidade, gente Eles capricharam Fizeram aqui um corredor de estrelas Tá muito, muito charmosa Last night Last night It's cold outside Last night Last night It's cold outside Last night Last night Cold outside Last night Last night It's cold outside Last night Last night Música Música Você não pode deixar também de conhecer essas lojinhas de supermercados de produtos naturais, de produtos mineiros, caseiros, tem queijo, tem muita coisa gostosa. Música Deixa eu mostrar pra vocês. Música 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 Vocês não podem deixar de visitar também o mercado municipal aqui da cidade. Então tem ideias de lembrancinhas, doces, pimentas, pão, flores, tem muita coisa. E ó, no ambiente dá pra usar até umas fotinhas. Música Aqui eles dão uma programação pra gente saber o que vai rolar aqui, ó, com o mapinha da cidade, todas as atrações, bem bonitinho assim, bem organizado, ó, tudo que vai ter. Música Feliz Natal e começou aqui o Natal em Guararema. As luzes foram acesas e agora é isso. A cidade vai estar toda brilhante, iluminada e maravilhosa. Vai ter um monte de atrações, shows e muita coisa legal. Gente, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, mas estava ansiosa esperando esse momento. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, viajante? Conta aqui pra mim o que você achou desse vídeo. Se você gostou de Guararema e da decoração de Natal, que tá maravilhosa. Eles não economizaram, capricharam muito. Eu achei que tá incrível. Então, se você tiver um tempinho, ela vai até o dia 7 de janeiro. Tem apresentações, tem muita coisa legal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. E também já encaminha pra alguém que também ama Natal. Um beijo. Vejo vocês na próxima semana para colecionar mais um destino comigo. Tchau. 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 Tchau.